Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, comigo não está tão bem assim porque eu estou meio triste com um negócio aqui que aconteceu no jogo que é o seguinte gente, no vídeo passado eu meio que estava platinando o jogo né, tipo deixei todas as ilhas 100%, quer dizer, exceto essa daqui né, que é a última e também coletei todas as pedras rubras né, tipo consegui até essas três magias novas no episódio anterior né, que é a do gelo que serve para poder congelar as coisas né, por exemplo aquela caveira que acho que nem pegou nela, ah pegou sim aí tem esse buraco negro aqui também aí fica sugando as coisas e depois explode e tem a de cura né, que acho que eu estava falando na hora quando eu ganhei ela bom, só que eu fui entrar no jogo para poder completar as missões porque nem todas eu completei né, tipo dessas três missões assim, cada ilha tem três né e eu não completei todas e aí eu estava fazendo isso, só que meu save bugou simplesmente e eu perdi tudo tipo, do nada o jogo zerou, não zerou, tipo que eu completei, o jogo zerou, tipo o progresso todo foi para o lixo e aí eu fiquei bem desanimado com isso né, porque tipo era 14 horas de projeto de jogo né, então eu não vou jogar tudo de novo eu baixei um save diferente, tipo esse daqui não é o meu save, tipo é, eu sei que está faltando coisa aqui, tipo, já vi que eu estou sem a vara de pesca, mas também não faço questão de vara de pesca, é, isso foi quando também eu estava indo nessa ilha secreta aqui que eu tinha desbloqueado eu não vou mais gravar nela também né, porque já desanimei e é isso, então a gente vai matar o Oceanhorn agora essa ilha aqui já está 100%, já foi zerada, mas só que tem como eu ainda matar o Oceanhorn tipo, eu não sei exatamente o que era para acontecer, mas eu sei que vai pular uma animação então eu baixei a animação que acontece né, vou traduzir para vocês na edição e a parte da gameplay mesmo, eu matando, sou eu mesmo que estou jogando bom, já estou chegando aqui na área que tem o boss né que é o Oceanhorn, eu vou até aumentar aqui o volume porque a música é muito boa então agora eu vou botar a parte onde tem aquela aquela cena né, que era para acontecer antes quando o pai está sentado ali tipo, vocês já viram né, num episódio retrasado só que tem uma cena depois, quando é a parte oficial que eu vou matar o Oceanhorn então vai ter ela agora e eu vou entrar nessa parte para eu poder matar ele de verdade kid, você veio meu plan não funcionou não funcionou all of a sudden it changed and I could not control it anymore but I was able to cut it loose from the power grid it cannot repair itself now listen, when Oceanhorn wakes up it will try to fry you with its death ray make sure you are prepared you are a tough kid and you have your mother's strength light inside you that makes you go one step further something I never had when this is all over we should visit her grave and tell her all about your adventures no, it's moving again run kid just leave me and save yourself and save yourself Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ele é meu mestre. Ah, bicho, por favor. Ah, velho. Não, você não tá no controle não. Volta, 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 volta. Ah, eu não sei o que eu tenho que fazer, velho. Parece que ele não morre nunca. Será que vai acontecer alguma coisa diferente? Não. É a mesma coisa. E se eu tocar flauta agora? Porque, tipo, até agora essa flauta não serviu pra nada. É difícil e inútil. Eu tô vendo, cara. Não há nada que você possa fazer. Eu vou continuar tocando, velho. Ah, eu tenho uma ideia. Não sei. Quer dizer, eu acho que eu já tentei fazer isso daqui. Deixa eu botar ele naquele ponto em que ele começa a voltar lá pro... Ficar dentro do Oceanhorn. Dentro não, né? Pra cima. Aí eu mudo pra flauta e toco pra ver se ele volta. Eu estou tomando controle. Não! Ué. Ah, tá. Era isso mesmo. Não, não é possível. Ninguém mais deve ser capaz de controlá-lo. Não! Eita. Olha o chapéu do pai. Será que ele vai colocar? Ah, velho. Tem uns barulhos de construção, velho. Martelo batendo. Aí vai estragar o clima. Ah, o pai tá vivo. Era pra ter morrido. Não que eu desejasse... Estivesse desejando a morte dele, né? Mas... Ficaria mais emocionante. Agora a gente vai pescar, só que eu esqueci minha vara de pesca, pai. Tem algum problema? Agora eu comecei a entender. Quando Mesmeroth curte os segredos emblems... O balance do mundo foi distúrbido... E aí... 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 Bom... E aí... É hora de construir o mundo, garoto. Bom... Tá aí o final, só que... Velho... Eu achei muito decepcionante essa batalha aí com Oceanhorn. Tipo, não lutei contra o Oceanhorn Eu lutei contra aquele bicho lá, né Acho que é Mesmeroth o nome dele Não sei, acho que é isso mesmo Lutei contra ele Tipo, dei dano fácil, ele mal me batia Tipo, eu sei que eu tomava muito dano pro Oceanhorn, né As patadas que ele me dava Mas eu achei bem Fraquinho E é isso, eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado desse vídeo, desse final Sinceramente eu não gostei muito, mas A minha opinião não importa tanto Tô brincando, importa sim E eu vou ficando por aqui, gente Tchau